Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. podendo desaparecer a qualquer momento. E pergunta objetiva no WhatsApp, 17991983914. É isso. Ô Bianca, antes da gente ver se vai chegar aqui mais perguntas para responder o pessoal, eu queria te perguntar, você viu algo aí recente que você ainda não falou, ou que você falou agora recente e ainda não tenha comentado aqui nos canais aí, que está prestes a acontecer, ou algo desse tipo, ou não? Hum, tragédia não, Carlos. Eu não puxei nenhuma tragédia. Eu puxei hoje algumas previsões em cima do Sérgio Randiocó, que é o cabeção. Ah, sim! Sim, eu vi hoje, né? Até aquele senhor, com certeza, estava correndo risco de vida, né, Bianca? E agora parece que ele foi retirado já da casa. Sim, ele foi retirado. Infelizmente, ali eu vejo uma internação, onde vai causar um surto psicótico muito grande para o Sérgio, tá? Para o ator Sérgio Randiocó, mas eu vejo ele superando tudo isso daí, tá? Isso é uma fase negativa, ele está cumprindo um karma de vidas passadas. Infelizmente, todos os vícios, as negatividades, bebida alcoólica, drogas, caminhos errados, prisão, cadeia, isso daí é uma corrente de encosto, tá? Ele está ali com dois encostos muito fortes, tá? Esses dois encostos, eles têm a energia de devoradores, eles estão devorando tanto o físico quanto o material e o espiritual do ator, podendo... a sorte desse ator é que ele tem ali uma segurança espiritual, porque onde existe o mal, existe o bem, tá? Ele tem uma concentração de todas as energias, tanto do bem quanto do mal, mesmo na situação que ele está. Então, ali devia ter um anjo de guarda próximo dele, que acabou protegendo de muita situação, porque era para ele ser preso e era para ele estar nas manchetes agora do jornal como se ele tivesse tirado a vida do próprio pai dele. Ah, era para ter acontecido o pior, então. Era para ter acontecido o pior. E foi um anjo de guarda, um espírito de luz, ser o Manuel, tá? É um espírito de luz que acompanha o pai do Sérgio, do ator Sérgio Randiopoff, o Cabeção, que fez essa proteção espiritual, que criou essa cúpula de proteção para o pai, para poder também ele acabar ali se manifestando e acabar vindo à tona toda essa polêmica em cima dele. Ele vai ser internado, ele vai acabar superando e ele vai fazer novela. Daqui a dois anos ele vai estar pronto para fazer novela. Ele vai ter oportunidade de um contrato de trabalho na TV novamente. Que legal, é isso que eu ia te perguntar. Então, ele vai se recuperar disso, Bianca? Vai, vai superar toda essa fase ruim aí, com esse encosto. Interesse a família, acabar. Pessoas, compartilhem essa live, para que essa live, principalmente esse pedaço, chegue até a família. Porque se a família puder colocar ele numa clínica de tratamento espiritual, será muito melhor trabalhar o lado espiritual dele do que trabalhar o vício. Porque o vício é o encosto que está ali se alimentando. Não é ele. Infelizmente, a energia é de um encosto. Então, ele consegue se livrar disso. E você acha que vai levar um tempo, Bianca? Como que vai? Dois anos é o tratamento dele. Ah, é dois anos. Vai ser um tratamento de dois anos. Vai ser um tratamento de dois anos. Vai ser um tratamento muito polêmico. Terá várias pessoas aí do mundo artístico que vai apoiar ele. Ele não é uma pessoa ruim de coração. É uma pessoa que está ligada com muita bondade. Infelizmente, acabou tendo algumas frustrações na vida que pegou esse caminho. daí encostou junto a ele esses espíritos devoradores onde está levando ele para o buraco e para essa vida, infelizmente, suja, imunda que ele está vivendo hoje. Bianca, não adianta a família querer internar as pressas, internar a força, quer dizer, nessas clínicas convencionais, então, né? Não, é assim. Se internar ele à força, vai girar uma rebeldia muito grande. Ele vai pedir ajuda. Eu vejo ele sendo internado para o tratamento, mas deixa a cabeça dele se organizar, se equilibrar. Então, vamos lá.